A liberdade vai raiar, iluminando cada ser É a prova de fogo que ardi no peito Acende o meu desejo de vencer A liberdade vai raiar, iluminando cada ser É a prova de fogo que ardi no peito Acende o meu desejo de vencer Guiados pelas mãos dos anjos Os portugueses atravessaram o mar Enfim chegaram a minha pátria mãe gentil Paraíso tropical De riqueza sem igual Dominando índio Dono desse chão, com ambição Despertou a escravidão Entre tua dor, ecoou Eu nos ares, aflamando liberdade A negra cor que a pele do europeu tingiu Dando cara ao meu Brasil O grito da independência Acendeu a esperança por toda a nação Libertando o pensamento Para lutar pela abolição O grito da independência Acendeu a esperança por toda a nação Libertando o pensamento Para lutar pela abolição Santa Cruz, Santa Cruz Santa Cruz Santuário sagrado Eleva fé em oração Para as benditas almas que repousam em paz Olhai por aqueles que sofrem demais Ó liberdade Lugar que acolheu os imigrantes Filhos do Japão Eis aqui sua suprime tradição Então vem festejar Amor É carnaval, meu canto é força e tem raiz Sou negro, livre Pra manifestar minha cultura Meu samba se espalhou pelo país A liberdade vai raiar Iluminando cada ser É a prova de fogo Cadê no peito Acende o meu desejo de vencer A liberdade vai raiar Iluminando cada ser É a prova de fogo Cadê no peito Cadê no peito Acende o meu desejo de vencer Guiados Acende o meu desejo de vencer Cadê no peito 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 Vamos lá.